o velho me chama peixe bom ali aí vamos no muro assim do hotel tu mais casa não no muro do hotel primeiro ele faz uma escalada como um pé na parede e as costas no muro e vai subindo tipo ninja tipo ninja eu não vou conseguir poder se machucar muito é eu não vou conseguir tempo para de palhaçada eu mas que em que momento você estava você estava um detalhe aí ele subiu não escuta aí do outro lado do muro já tem uma escada arquitetado já tava ele pega a escada a gente bota pro outro muro sobe o muro desce um táxi na porta e vamos lá fazer o que tinha que fazer voltando e o dia seguinte eu morto final de novo no treino cara já achando cara esse cara tá me boicotando e baixinho tava como ele voando